O Evangelho no Mundo Acadêmico Se este vídeo tem edificado a sua vida, não esqueça de clicar no joinha, pois você estará ajudando a melhorar o nosso trabalho. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos! Talvez não haja melhor lugar para o cristão influenciar as pessoas hoje com a sua ética e moral do que no trabalho, na escola, na universidade ou seja onde quer que for. O tema desta lição, ela fala de uma forma específica, porque como Igreja do Senhor, precisamos alcançar a todas as pessoas com as boas novas de salvação. O mundo acadêmico e político também precisam de ações evangelísticas por parte da Igreja de Jesus. A escola dominical deve preparar os crentes para serem testemunhas do Deus Todo-Poderoso na universidade e na esfera política também. Infelizmente, ao chegar às universidades, muitos acabam sendo envolvidos por filosofias malignas e se apostatam da fé cristã. Precisamos seguir o exemplo de Daniel e os seus amigos, pois a leitura bíblica em classe está com base no livro de Daniel, capítulo 2, dos versículos 24 ao 28. Pois eles, Daniel e os seus amigos, tiveram uma vida pública, política e acadêmica de sucesso, pois exaltaram e glorificaram o nome do Senhor com as suas ações e atitudes em um reino diferente de onde eles estavam acostumados a lidar. Eles foram levados para a grande Babilônia e estes não se deixaram contaminar de nenhuma forma pela cultura babilônica, mas foram sal e luz em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. A maneira como nos comportamos em nosso ambiente, na escola, na universidade, diz aos outros tudo o que eles precisam saber sobre nossos valores e comprometimento. Daniel e os seus três amigos decidiram se posicionar de modo que os valores éticos e morais da lei de Deus continuassem a ser observados por eles mesmos durante o exílio na Babilônia. Eles rejeitaram, eles rejeitaram os manjares do rei, eles se negaram a comê-lo por medo de se contaminarem. Daniel e os seus amigos demonstraram que aqui está o verdadeiro desafio para os verdadeiros cristãos, no ambiente onde ele vive, no seu dia a dia, nos lugares em que ele frequenta, ou ele é luz ou ele é trevas. E às vezes lutamos intelectualmente para discernir o certo do errado. Porém, o que necessitamos é ter uma convicção, a coragem para fazer o que é certo no lugar onde estamos. Afinal, somos servos de Cristo. Nós vamos aprender na lição de hoje que Daniel e os seus amigos, eles foram decididos, desde o princípio, acerca do que precisavam fazer e deixar de fazer, baseados em princípios bíblicos, princípios que eles aprenderam com a sua família. E por essa razão, eles conseguiram concretizar o seu plano. Assim, eles mostraram do que eram feitos. Quando nós nos depararmos com escolhas éticas, seja no trabalho, seja na universidade, na faculdade, aonde quer que seja, nós temos de tomar uma posição certa. Isso pode, às vezes, nos custar muito, mas Deus nos dará força para lidar com toda e qualquer consequência desta atitude. É importante, nesta lição, nós traçarmos um perfil da Grande Babilônia, pois nós vamos tratar de Daniel e seus companheiros, tanto na área acadêmica como na área política, e isto vamos ver já no próximo tópico. Muito bem, eu creio de ser de grande importância traçarmos aqui o perfil do Império Neo-Babilônico, principalmente, apresentar os líderes que comandaram o Império Neo-Babilônico, desde a sua implantação até a sua total derrota diante do poder persa liderado por Siro. O Império Neo-Babilônico, na verdade, ele foi de uma curta duração, cerca de 25 anos depois de ter arrasado com a nação de Jutar e deportado parte da sua população para a Babilônia, dentre os quais estavam Daniel e seus companheiros e outros mais. No curto período da sua existência, que ocorreu aproximadamente nos anos 626 a 539 a.C., o Império Neo-Babilônico, ele contou com um governo de, pelo menos, sete soberanos, sendo eles, Nabuco-Lassar, Nabucodonosor, Evil-Merodac, que é conhecido como também Avil-Merodac, Neriglissar, Labash-Marduk, Nabonido e Belsazar. Com a clareza da história, como também o que a Bíblia, através do livro de Daniel, vai nos apresentar, nós podemos entender como que Deus levantou Babilônia, permitindo que Babilônia viesse a sitiar Jerusalém e deportar a nação de Judá, destruindo a nação de Judá, trazendo o povo para Babilônia, e ali eles passariam 70 anos no cativeiro babilônico. Um dos importantes profetas que falou acerca disto foi o profeta Jeremias. O profeta Isaías chegou também a profetizar 150 anos, normalmente antes de acontecer. Mas Jeremias, ele chegou mais perto, ele esteve presente nos piores momentos da nação de Judá, como servos de Deus, como profeta, do qual se cumpriu a palavra do Senhor, na boca do profeta Jeremias. Então, quem foi Nabopulassar? Nabopulassar, ele foi o fundador do Império Neo-Babilônico. Por cerca do ano 626 a.C., após ele ter resistido a um cerco por parte dos assírios, contra os quais ele havia se rebelado, ele assume o trono de Babilônia. Era, com certeza, o início de uma grande mudança do poder mundial daquela época. Os caldeus da Babilônia eram um grupo forte de procedência arameia, que dominariam várias partes do Oriente Próximo, tomando assim o lugar da Assíria no comando das nações. Este grande líder, que foi Nabopulassar, foi quem deu rumo à política interna e também externa da grande Babilônia. Quando morreu em agosto do ano 605 a.C., ele deixou para o seu filho Nabucodonosor, com quem dividia a função de comandante das forças babilônicas. O caminho aberto para a conquista total do Oriente Antigo. Então, Nabucodonosor, ele era já um grande comandante do exército babilônico. Mas, ao falecer o seu pai, Nabopulassar, Nabucodonosor assumiu o lugar de seu pai no trono e ele não teve muito trabalho para levar o Antigo Oriente a se tornar babilônico. Tirando a batalha de Carquemes, do qual a história vai nos dizer, na qual derrotou os egípcios, em uma tentativa frustrada contra o mesmo Egito, no inverno do ano 601 e 600 a.C., As demais campanhas na Síria não encontraram nenhuma forma de resistência que venha a merecer grande destaque na história. Nós vamos notar que na Bíblia, Nabucodonosor, ele é muito citado pelo fato dele ter sido conquistador que levou o Judá para o cativeiro. Existe a possibilidade de que seu nome, Nabucodonosor, signifique Nabu protegeu os direitos de sucessão. Nabucodonosor foi um grande líder. Era um homem bastante religioso, serviu a vários deuses, construiu e reparou templos, também a Marduk, providenciou vestes, ofertas, segundo a história, ofertas regulares para as estátuas divinas que eram adoradas na grande Babilônia, além de levantar um zigurate, providenciar um caminho para procissões sagradas na própria cidade da Babilônia. A cidade de Babilônia foi embelezada seguindo-se várias sugestões de sua própria esposa, Amites. A Bíblia vai nos dizer a respeito de Nabucodonosor que houve um tempo em que ele se engrandeceu tanto por ver Babilônia, os seus muros, os seus jardins, e ele se exaltou. E a Bíblia diz que Deus o resumiu a um animal no campo. E por um determinado tempo, por aproximadamente sete anos dá-nos a entender a Bíblia, ele ficou fora do trono da Babilônia, vivendo como um louco. Então, é interessante que na história não encontramos nenhum registro com respeito a esta loucura, mas o livro de Daniel nos fala sobre este acontecimento. Pouco que se sabe de acordo com a história há cerca dos últimos 30 anos de reinado deste homem que foi um poderoso líder na Babilônia. Porém, se sabe que ele não teve a mesma felicidade que seu pai de deixar um herdeiro a altura de tal império na época. Lembremos que o texto bíblico da nossa lição, no capítulo 2, vai nos falar do sonho, da visão que Nabucodonosor teve da estátua, aonde a estátua ela era feita de metais preciosos como ouro, prata, cobre, ferro misturado com barro e assim por diante. Nós vamos ver na Bíblia que os metais eles são citados em ordem decrescente de peso e valor. mas a resistência desses metais no entanto aumenta da cabeça para as pernas. Então nós vamos ter o ouro, a prata, o cobre e o ferro. Como eu dizia, Nabucodonosor não teve essa felicidade de ter um sucessor. Sabe-se, porém, que nos sete anos que se seguiram os sete anos de loucura de Nabucodonosor, segundo a história, foi ocupado por três monarcas diferentes, o que bem aponta para a grande instabilidade política que se instalou com a morte de Nabucodonosor. Em consequência da morte de Nabucodonosor, veio, então, um homem por nome Evil Merodac. Evil Merodac, que era também conhecido como Evil Merodac, ele era filho de Nabucodonosor e reinou no lugar de seu pai após a sua morte a partir do ano 561 a.C., quando Joaquim, rei de Judá, já completava trinta e sete anos de cativeiro. isso nós vamos ver no último capítulo do livro do profeta Jeremias. Este homem, ele é pouco conhecido e não poderia ser diferente, claro, pois ele reinou por apenas dois anos a grande Babilônia e foram suficientes para o grande historiador Flávio José classificá-lo como um governante áspero. Logo em seguida, a história diz que Evil Merodac foi assassinado pelo seu próprio cunhado Nereglissar, que assumiu o seu lugar no trono da Babilônia. Este homem, Nereglissar, talvez seja o mesmo Nergal Sareser, que aparece como oficial de Nabucodonosor no relato do capítulo trinta e nove do livro do profeta Jeremias. Ele também não reinou por muito tempo na Babilônia. Ele morreu quatro anos após ter se apossado no trono da Babilônia. como seu nome aparece em documentos babilônicos desde o ano 595 a.C., ele deveria ser de meia idade ou mesmo um tanto idoso quando ele começou a reinar em Babilônia, o que fez de forma bastante agressiva. Logo então entra um outro homem por nome Labash Marduk, que foi um rei também sem expressão para o Império Babilôno. Ele era filho de Neribrisar e ele governou o lugar deste homem por apenas alguns meses, pois logo ele foi deposto e assassinado deixando o trono para o usurpador Nabonido. Nabonido. Ainda não se sabe se ele teve tempo de fazer algum digno de nota para o reino da Babilônia, pois a Babilônia estava sofrendo demais nesta época já com a escassez de líderes capazes como foram Nebopula passar em Nabucodonosor. Quanto a Nabonido, nós vamos verificar que alguns documentos têm mostrado que Nabonido foi o último governante da Babilônia. Contudo, irmãos, ficamos com a Bíblia no livro de Daniel que apresenta Belsazar como aquele que governou até a conquista dos Medos e Bersas. Isto se explica pelo fato de Nabonido, forçado pelas circunstâncias, ter deixado seu filho Belsazar como regente na Babilônia, enquanto se retirou para a cidade de Tema, na Arábia, onde ele demonstrou grande interesse no comércio com caravanas e em promover um culto à deusa Lua. Belsazar ou Nabonido, ele foi obrigado a se retirar por ter caído em desgraça diante dos comerciantes da cidade da Babilônia e também dos sacerdotes de Maduque, que deixaram de lucrar com o culto a este Deus, a partir do momento em que o rei passou a se esforçar em honrar outra divindade. Ele chegou a tentar colocar a deusa Lua como principal divindade na posição mais alta do panteão babilônico, o que se atraiu sobre si a ira dos que adoravam o Marduk ou lucravam com o culto dirigido a ele. Lembrando que o culto ao Marduk foi grandemente incentivado por Nabucodonosor. Então, o seu reinado chegou ao fim do ano 539 a.C., quando as tropas do conquistador Siro invadiram a Babilônia e foram bem recebidas pela população descontente e ansiosa por grandes mudanças naquela época. Seu filho Belsazar foi executado nesta ocasião, mas o reino abonido, ao que parece, segundo a história, mesmo tendo sido feito prisioneiro, deve ter sido solto mais tarde e tratado de forma favorável. Lembremos-nos das profecias do profeta Isaías, do qual Deus chama o rei Siro de seu servo, e também lembremos das profecias do profeta Jeremias contra a grande Babilônia, no capítulo 50 e 51 do livro do profeta Jeremias. Por exemplo, profeta Jeremias capítulo 51, nos versículos 58 a seguir, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo assim, o profeta Jeremias está profetizando, assim diz o Senhor dos exércitos, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados e as suas altas portas serão abrazadas pelo fogo. O versículo 59 vai dizer, palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéas, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano quarto do seu reinado, Seraías era o camareiro morto. Escreveu, pois, Jeremias, num livro, todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber todas as palavras já escritas contra Babilônia. Disse Jeremias a Seraías, quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras e dirás, ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que os exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, ataloás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás, assim será fundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela e os seus moradores sucumbirão até aqui as palavras de Jeremias. A invasão da grande Babilônia contra a nação de Judá se deu em três etapas, no ano 605 a.C., a segunda no ano 597 a.C. e a última em 586 a.C. Em 605 a.C., Nabucodonosor era comandante dos exércitos da Babilônia, enquanto seu pai reinava. Foi a partir da morte de seu pai que Nabucodonosor então, como rei, invadiu Jerusalém, arrasando com a cidade pondo fogo no ano 597 na segunda entrada de Babilônia contra a nação de Judá que foram deportados para Babilônia jovens, dentre eles Ezequiel, que foi um grande profeta no cativeiro babilônico. Então, Daniel e seus amigos vieram a ser escolhidos por Nabucodonosor para fazer parte do seu reinado, para eles lidarem com determinadas situações no palácio da grande Babilônia. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 3 que o rei deu ordem a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, para que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real com dos nobres. De acordo com o historiador do primeiro século, que era Flávio José, os quatro jovens eram membros da família real de Zedequias. E, sendo assim, o rei pediu jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Sendo assim, Daniel e os seus amigos foram contemplados, eles foram escolhidos e, sendo escolhidos, foi-lhes determinada uma porção da ração diária do rei, do alimento do rei. É aí que Daniel fez a diferença. Nós vamos verificar na história que eles deveriam ser ensinados na cultura e na língua dos caldeus. Há tanto que a palavra de Deus nos informa que até mesmo os nomes de Daniel e os seus companheiros foram mudados. Ou seja, Daniel, Daniel, cujo seu nome significa Deus é meu juiz, foi-lhe colocado o nome de Beltisazar, que significa a senhora protege o rei, que é uma referência a deusa a deusa Sapanito, que era esposa de Martuque, uma divindade muito honrada em Babilônia, principalmente por Nabucodonosor, como dissemos a princípio. Os seus companheiros Ananias, Misael e Asarias também receberam outros nomes. Ananias, cujo nome significa o Senhor é gracioso, foi mudado seu nome para Sadraque, que significa eu tenho medo do Deus. O nome Misael, cujo nome significa quem é o que Deus é, foi-lhe colocado o nome de Mesaque, que significa eu sou de pouca expressão. Asarias, cujo nome significa o Senhor me ajudou, foi-lhe dado o nome babilônico de Abedeneu, que significa servo de Deus ou servo de Neu. Mesmo com toda essa mudança na vida desses jovens, nós vamos encontrar que Daniel e os seus companheiros resolveu firmemente, diz o texto bíblico, que Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele debia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. É interessante, porque no livro de Daniel nós vamos ver que este livro enfatiza a soberania de Deus em seu trato com as nações. Porque Jerusalém não sucumbiu simplesmente porque Nabucodonosor era poderoso, mas porque Deus havia julgado o povo de Judá por sua desobediência e idolatria. Então, eles foram levados ao cativeiro babilônico e ali a nação passaria por 70 anos, conforme havia predito pelo profeta Jeremias. Deus ali iria tratar com eles. E agora Daniel e seus companheiros estavam tendo o privilégio de servir direta, diretamente ao rei Nabucodonosor. E nós vamos ver no versículo 17 do primeiro capítulo de Daniel que o texto diz assim, senhora a estes quatro jovens, a estes quatro jovens, Daniel e os seus três amigos. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Oh, glória a Deus! Deus deu a Daniel graça e misericórdia tanto diante do chefe dos eunucos como também diante do rei. A Bíblia diz que vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor e o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Bisael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aleluia! Glória a Deus! Daniel, ele serviu como conselheiro do rei durante o término do seu treinamento no reinado de Nabucodonosor até o primeiro ano do rei Ciro. ou seja, Daniel, ele manteve o seu cargo até o fim do império babilônico e se manteve fiel ao Senhor sendo um exímio exemplo em todas as circunstâncias. Glória a Jesus! Vamos perceber que Nabucodonosor entrou em grande crise o seu reinado devido o capítulo 2 de Daniel versículo 1 dizer que no segundo ano do seu reinado ele teve um sonho e o seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Mediante isto ele convocou ele chamou a todos os seus súbitos mandou chamar os magos os encantadores os feiticeiros os caldeiros para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos e eles imediatamente se apresentaram então disseram rei conta-nos o sonho e vamos dar a interpretação mas o rei disse o sonho fugiu da minha mente vocês vão ter que dizer o sonho que eu tive que está me perturbando e também a sua interpretação aqueles homens não tiveram condições nenhuma de declarar ao rei quando lhes foi dada a sentença de morte em que os mensageiros chegaram na casa de Daniel e seus amigos Daniel como servo de Deus ele disse porque o rei se apressa em matar a todos então foi lhe contado o que havia acontecido e Daniel disse então me apresenta ao rei que eu tenho a interpretação do sonho a bíblia vai dizer que Daniel enquanto na presença do rei ele disse rei o mistério que o rei exige nem cantadores nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei mas há um Deus nos céus o qual revela mistérios aleluia há um Deus nos céus esse Deus a esse Deus pertence a ele a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações é este Deus que remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos ó rei este Deus revela o profundo e o escondido ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz Daniel orou ao Senhor juntamente com seus companheiros e Deus lhe revelou Deus lhe revelou o que Nabucodonosor havia havia sonhado glória a Deus aleluia sendo assim Daniel trouxe a interpretação para Nabucodonosor dos acontecimentos futuros é interessante que nos dias atuais crises semelhantes desafiam os acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento é por este motivo por esta razão que a nossa lição vai dizer que precisam estar alicerçados na palavra de Deus a fim de mostrar que o evangelho de Cristo é como a única solução a todos os problemas da humanidade somente o evangelho de Jesus Cristo é que pode responder as questões que tanto traz aflição e angústia à humanidade então aproveite a crise atual para proclamar a todos a salvação em Jesus Cristo inclusive aos sábios e aos poderosos que somente Cristo pode resgatar a sociedade atual de uma ruína certa e anunciada o mundo está no caos nós vemos a maldade na política em todas as áreas de nosso país e eis aqui um tempo que Deus nos dá o privilégio de proclamarmos o seu reino de anunciarmos o evangelho de Cristo até mesmo aqueles que estão na alta sociedade e lembre-se o Senhor Jesus precisa de crentes em todas as camadas sociais que nós como líderes venhamos a saber como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade nos dias atuais que Deus te abençoe e até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto